Boa noite, estamos em Direito de Berlim, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram ao muro e passaram para o outro lado, depois da Alemanha Oriental, ao ter anunciado a abertura das fronteiras, a população celebra o fim de um muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste Direito. Celebremos, irmãos!